É importante, Donato, a Prefeitura, o município, está promovendo esses eventos porque beneficia a todos os deportistas de Ponto Novo. É um prazer muito grande. Hoje foi uma grande partida entre o time de Nestor e o time da Barreira e nós é que ficamos felizes em assistir uma grande partida desse estilo. Parabeniza a Secretária de Educação por incentivar cada vez mais o esporte de Ponto Novo. É isso aí. O Thiago tem demonstrado o seu incentivo, a sua dedicação ao esporte de Ponto Novo e nós como vereadores estamos aqui para dar o apoio a essa gestão que está dando certo em Ponto Novo. Muito obrigado, Donato.